Quem vai lhe responder? Levanta a mão aí de gracinha, o que é na glória? Quem vai adorar? Santo Corte e Corredor, o que é na glória? É, na glória dele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Avança a susta a tua vida em mãos Sabe se as mãos e joga pra cima e assim, 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 assim. Assim, que a bênção a tua vida em mãos Assim, na Nin, é o que é na glória? Que a bênção a tua vida em mãos Venca saia aí! Começa adorar Que a bênção a tua vida em mãos Começa a adorar Que a bênção a tua vida em mãos E aí, foça a voz Não quero te adorar, agora, agora, não quero te adorar 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 Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar Vamos salvar Jesus, vamos salvar Vamos salvar Jesus, vamos salvar Vamos salvar Jesus, Jesus é o rei Fez um braço, fez um braço pra cima Para me voltar no chão Receba a conta, receba o poder E fica na posição Ele vai me usar assim E fica na posição Ele vai jogar a mão pra cima, assim Agora me vai dar em cima, assim Vou nascer Vou nascer Vou nascer para nos Jesus Vou nascer para os cestos Eu não vou nascer para nos Jesus Vou nascer para vocês Quando 7 anos Foi eu em 23 É seu braço pra cima Faz nenhum costume Mas eu vou poder fazer É só vai, só vai E aí Amém. 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 A voz do caralho, Jesus Quer ver Jesus na tua vida? Não, não é de você Quer ver Jesus na tua vida? Não, não é de você Quer ver Jesus na tua vida? Não, não é de você Quer ver Jesus na tua vida? Não, não é de você Quer ver Jesus na tua vida? Só as mulheres, vai Quer ver Jesus na tua vida? Irmão, vai Os farões Quer ver Jesus na tua vida? Farões Quer ver Jesus na tua vida? Só já vai E não vai teus Não vai teus Não vai teus Ver deensa E aí E aí E aí ao chão ao chão ao chão ao chão ao chão É o Jesus, é a doer o amor que o casão ele vai te contar desde quando com 살 para o chão para contra à chão ao chão levanta a mão afa e prada pro chão E fica a mudança, morre e se utiliza Coma, olha, 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 olha E Gramotinho tai não é uma velha E tampouca já, non perezê vácu summarize doas Wir livres, provasso, 드�íale, ó Vamos lá,incarnalo, passões Beams lá,pen Deal,jä, tromba, atenção Tchau, tchau!